Comence-o Ai já foi, ai já meteu todo Já meteu o cara Sabe, você é uma merda mesmo, irmão Parararam Vem tudo Começou Aí é o Sidney Pedimos Está valendo, tirou o Sidney, é escanteio. Vamos ver o que vai acontecer. Cruzamento na área, salva a Deveza. Pedimos desculpas, nem me liguei porque o jogo começou. A gente vai fazer o seguinte, vai narrar com toda tranquilidade aqui. Depois eu te extravasa no outro lado. Estamos de volta com o Show do Esporte aqui na internet. Melhor futebol do mundo. Comando do diretor responsável da Grande Globo, Mário Masconcelos. Diretor de Jornalismo da Grande Globo, Isabel Amararias. Está valendo, Show do Esporte. Olha o cruzamento, salva a Tarza Web! O que é isso, cara? Não acreditaram no futebol clube. Serginho. Alex Silva. Sidney. Está valendo? Quase o Serginho vai ser um a zero. A barriga do Robertinho está amarrando que é do Baltinho. Olha a jogada. O goleiro René Higuita. Isso aí é Timão e São Paulo, né? René Higuita no gol do Corinthians. Estaza Heavy no gol para São Paulo. O representante europeu é o Paris Saint-Germain. O representante brasileiro é o que vem agora. Representante da América do Sul, das Américas. em Alright. Serginho cruzou, quer ir mais de cabeça. Serginho de novo. Caiu. Parou. Deixa eu só passar pra cá, desculpa Vamos lá Olha o perigo Diminui, diminui DVD é o Higuita, o Corinthians vai pra frente Vai, vai o Corinthians O São Paulo vai com o Serginho, lateral É o clássico Alex Silva, da Zaev A bola sai Jogo paralisado Mostela pro Toros Furo Segue o jogo Lá vai o Corinthians Lateral Lateral pro Corinthians Cabelo Tiro de meta Boa, Luigi Super de primeira Cristian Vieri, cabeceiro bravora Vai o São Paulo Perdigão Sidney Alex Silva Vamos, vamos Tá valendo A bola saiu Desculpa, eu atrapalhei a visão aí Desculpa aí É porque eu era pra estar sentado ali Começou o jogo de surpresa A ação do jogo Aí a gente Tô tá improvisando Passa correndo Não pode, senão vão brigar comigo Eu tenho que esperar terminar o primeiro tempo Pra poder passar Vamos Vamos lá Marca Miguel Perdigão Perdigão Olha a jogada Olha aí, mandou pro gol Lá vai o Corinthians Rude Gullit Holandês Rude Gullit Aí o perdigão Falta 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 Pega o jogo Bateu Bateu Errado Lateral Falta Valor São Paulo Serginho Lapa Tem Sidney Perdigão Alex Silva Também Serginho Lá longe Serginho Lateral Cruzamento O que é que vai? Parou Segue o jogo E Mandou Bravora Gullit Mandou Bravora Segue o jogo Sidney Lá vai o Sidney Perdeu Perdigão Ganhou Ganhou Da raça Lateral Corinthians 0 São Paulo 0 Cruzamento Que é que vai Cabeçada Inguita Defendeu Inguita Grande defesa Corinthians dando Saudosista De Inguita Bullit Falta Lateral E Nivelton Mais um cruzamento Lateral Cruzamento E Nivelton Jogando São Paulo Nas antigas Aquele lateral Esquerdo Dois Meio Campo Custava De canhota Christian Nieri Vai cobrar O lateral Olha Isso Salva O São Paulo Está Alex Silva Gullit Nivelton Falta A mão Do Corinthians Falta A mão Do Corinthians Eduardo Da Silva Sobre a Volta 0 a 0 Eduardo Da Silva Sobre a Volta Gullit E Nivelton Um dos Jogos Jogos A cobrança Taza Eve No gol Gullit Matheus Taza Eve Sensacional Taza Eve Taza Eve Dependeu Dependeu Bem Taza Eve Vamos Correndo Para a Cabine Vamos Correndo Para a Cabine Vamos Correndo Vamos No break Voltamos Em seguida 9 Taza Var composers Among CBS Dos T experiencing O que é isso?